Banheiros adequados, segurança e serviços de alimentação são as principais necessidades dos caminhoneiros em relação aos pontos de parada e descanso. Reconhecendo essa carência, o projeto Guardiões da Estrada promoveu no último domingo um evento nacional em benefício desses profissionais. Voluntários prestaram assistência e serviços gratuitos em diferentes áreas, com o intuito de suprir as necessidades dos profissionais. Em São Paulo, a ação destacou o compromisso do projeto em valorizar e amparar essa classe profissional. Durante o evento, foram distribuídos lanches, kits de higiene e materiais de leitura. O trabalho social com esses profissionais geralmente é realizado em pontos de descanso nas rodovias, onde são instalados espaços exclusivos para atendimento. Serviços como corte de cabelo, aferição de pressão, manicure e atendimento jurídico são oferecidos. Além de momentos de reflexão e mensagens de ânimo para que os caminhoneiros tenham forças para superar as adversidades do dia a dia. José Agostino, um dos profissionais atendidos, expressou sua gratidão. É um projeto bem legal, que eu desconhecia. Existem pouquíssimos, eu não conheço outro, não é? De outras igrejas, outras crenças e etc. É muito interessante, primeiro que vai trazendo cada vez mais a pessoa perto de Deus, né? É importantíssimo isso daí. Agora, continuem, não desistam e aumentem cada vez mais, tá? Que mais ovelhas virão. No total, 5.720 voluntários participaram da ação, alcançando mais de 11 mil caminhoneiros em todo o país. Nós estamos aqui hoje para fazer o trabalho dos guardiões da estrada, porque nós sabemos a importância desse trabalho. Nós temos visto que caminhoneiros ficam meses fora de casa e muitos, por causa disso, acabam tendo dívidas, acabam tendo vícios, acabam tendo uma família destruída. E assim eles começam a ter depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Então o trabalho dos guardiões da estrada, quando levam uma palavra, é justamente para fortalecer o espírito desse caminhoneiro, para que ele possa ter força para vencer as dificuldades. O perigo que tem nas estradas é muito grande, como acidente, roubos. Mas nós cremos que uma palavra, uma oração, pode transformar a vida de um caminhoneiro. E quando eles se apegam com a palavra de Deus, tudo se torna diferente. O projeto Guardiões da Estrada continua a ser uma luz na vida desses profissionais, garantindo que mesmo nas jornadas mais difíceis, eles não estejam sozinhos.